O motivo da venda do bloco, quando a companhia fez a IPO, Denise, a gente optou, dado que a gente teve que fazer o IPO com preço inferior ao da faixa indicativa, então o IPO saiu a R$ 5,55 e a faixa indicativa era de R$ 6,10 a R$ 8,10. Então a gente naquele momento decidiu por não exercer o lote adicional, o Hot Issue. E esse lote adicional estava previsto em 35 milhões de ações, todas elas secundárias. Então seria um dinheiro que entraria no bolso dos acionistas, controladores da companhia. Então como a gente decidiu não fazer naquele momento, pelo desconto que teve que ser dado para ir ao mercado, antes do fim dos seis meses de lock-up, os bancos foram consultados e o controlador definiu por fazer uma parcela desse Hot Issue. Então como o preço atual está acima do teto da faixa indicativa do IPO, a gente resolveu fazer um bloco de R$ 15 milhões de ações, ao invés das R$ 35,00, e vender nesse momento. Então basicamente a interpretação nossa é que o exercício do bloco foi um Hot Issue postergado. Então a gente levou aí pouco mais de três, quase quatro meses para exercer esse Hot Issue. E a gente teve o aceite, a gente teve a informação dos seis bancos que participaram da oferta para que a gente exercesse essa venda de bloco. O que a gente fez não foi vender porque a gente deixou de acreditar. A venda do bloco, como eu disse antes, ela é basicamente um exercício do Hot Issue, do lote adicional, que foi feito com atraso de alguns meses. A gente não ficou confortável com o preço original de IPO, então a gente aguardou a ação caminhar e atingir preços que são mais próximos, o que a gente entende que são preços adequados para o papel. O preço de IPO não era no nosso entendimento, então a gente nesse momento decidiu exercer. Não existe previsão nem do controlador e nem de nenhum outro acionista de exercer volumes adicionais de ações nem no curto nem no médio prazo. Importante também destacar que todo o management da companhia tem low cap de até quatro anos. Então o compromisso com a companhia de todos os acionistas e boa parte do management da companhia também é acionista é ficar no médio e longo prazo.